Deixe-me se banhar pelo meu olhar Enquanto eu me perco em você Eu sinto uma vontade louca De gritar pela rua Que eu já colhei minha boca Na boca que é tua Gota, gota, uma, uma Duas, três, dez, cem Mil lágrimas, sinta o milagre A cada mil lágrimas sai o milagre A cada mil lágrimas sai o milagre A cada mil lágrimas sai o milagre